Guarda Rairoa, te ino Imuai e aro, o te atua I norai, te mauta ata E orara, i totoma, e otomora Hamairi atuai, iei hoa Te towhireta e te aua I norai, te rai I totoma, e otomora Hamairi atuai, iei hoa Te towhireta e te aua I norai, te rai I totoma, e otomora 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 Música 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 Amairia tu hai, iei hofa, te tofireta e te auai, soni ai te rai, i totoma e otomora 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 Música 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 Música